Fala galera, beleza? Um videozinho rápido aqui só para mostrar esse negócio para vocês. Seguinte, isso é um teste que eu queria fazer faz tempo, eu coloquei dois captadores singles aqui em vez de um humbucker. Isso aqui está desligado por enquanto para teste. E aí eu estou com uma chave de quatro posições aqui, onde eu tenho na última posição os dois singles em série, a segunda posição só a bobina de trás, a terceira posição as duas bobinas em paralelo e a quarta posição só essa bobina de dentro. Eu montei isso aqui de propósito só para ver como é que suava isso aqui. Os captadores são, eu peguei os captadores simples lá da Malagoli para fazer o teste, esse aqui de dentro é um custom onico 50 e o de trás é um custom onico 2. Então eu vou mostrar um pouquinho do timbre, isso aqui está ligado num prézinho, num amplivalvulado, vocês estão ouvindo via simulação e monitor de estúdio. Eu vou botar um pouco com som limpo, um pouco com drive, só para vocês terem uma ideia mais ou menos do resultado. Eu achei interessante, eu vou mostrar o som e depois eu falo alguma coisa do que eu senti aqui por enquanto. Então, som limpo, só a bobina de dentro, tá bom? Chave, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Chave na primeira posição, só essa bobina aqui. Chave na segunda posição, eu tenho as duas bobinas em paralelo. Chave na segunda posição, o sinal é clean, só tem o compressor, tem o Eagle Compressor ligado aqui, tá? Terceira posição, só a bobina da ponte. Chave na segunda posição, só a bobina da ponte. Chave na segunda posição, só a bobina da ponte. E a quarta posição, as duas bobinas em série. Tá? Tá som limpo, as duas em série são mais abafadas, como se espelhar ali um humbunker. Agora eu vou mostrar pra vocês essas mesmas possibilidades. Primeiro com um drive um pouco mais leve, isso aqui é uma expandora, um plano de expandora que o Edmi fez. Tá com um drive intermediário aqui. Então vamos de novo aqui, ó. Bobina de dentro. As duas em paralelo. Só a bobina de trás. E as duas em série. E aí agora, bom, vou mostrar um timbre mais moderno, um pouco mais pesado. Isso aqui é um U-Air Cruncher, né, cópia do Crunchbox. De novo, vamos lá. Bobina de dentro. Aliás, bobina tá aqui de dentro, né? Só a bobina. Um, dois em paralelo. Bobina de trás. Um, dois em paralelo. E por fim, as duas em série como se fosse um humbunker. Tá bom? Então com alguns drives diferentes, o que eu posso falar pra vocês aqui, que eu percebi aqui? Primeiro, um medo que eu tinha é que a soma da série não soasse um humbunker interessante. E eu achei que tá com um fio bem interessante de humbunker. Então, o suor é melhor do que eu imaginava. Uma preocupação era que desse muita diferença de volume, porque eles capturadores têm em torno de 7 ou 6,5, né? Em torno de 6,5, 7,5K cada um. Então eu achei que podia dar muita diferença de volume entre um sim, um ligado e o outro. Por que eu inventei essa moda? Porque, na verdade, eu queria ter alguma coisa que o splitado soasse melhor do que um humbunker normal splitado. Com relação a volume, eu achei interessante. Você pode ligar um só, só o de lento. Eu achei que dá menos perda de volume do que um split. Particularidades positivas e negativas dessa história aqui. Eu botei os parafusos separados, então eu consigo regular a altura de cada bobina. E isso interfere, isso muda o timbre do humbunker, se a gente pensar. Se eu deixar o captador da ponte mais próximo, o mais próximo a ponte mais próximo, e esse aqui um pouco mais afundado, eu deixo o timbre um pouco mais estridente, um pouco mais agudo. Vice-versa, o contrário. E ainda dá para trabalhar com o balanço deles, deixar o da ponte puxando um pouco mais de agudo e tirando o grave, deixando eles desnivelados. Então você consegue temperar um pouco o sabor do resultado do humbunker, trabalhando com a altura de cada captador aqui. Isso eu achei uma coisa positiva, achei uma coisa legal. Não imaginava esse recurso. Coisa que eu não achei tão positiva, que é um negócio que eu provavelmente vou trabalhar daqui. Eu senti pelo menos uma grande... Quando eu tenho o timbre símbolo, uma coisa que importou muito aqui é o posicionamento, o lugar onde ele está. Então, se eu fosse pensar em uma tele, é óbvio que isso aqui é uma ponte... É dois pivôs, ela nunca vai ter o som de uma tele, de uma ponte de metal. Mas, para mim, a coisa que pegou mais é que o captador da tele estaria em um lugar no meio desses dois caras aqui. Então, se eu estou com o timbre limpo, e eu estou nesse picape aqui... Ele já quase me remete a um som de quack de extrato, pelo fato dele estar um pouquinho mais para dentro. Se eu estou nesse cara aqui da ponte... Aliás, aqui... Eu sinto um pouquinho de falta de grave, porque o cap de tele estaria com o grave um pouco mais para dentro. Então, o ideal seria, dependendo do instrumento, do que se busca de resultado, pensando em ter um humbucker com um split, eu achei isso aqui bem legal. Eu vou montar essa configuração de quatro posições numa guitarra que só tem um humbucker na ponte, que o conceito dela eu acho que vai funcionar. Se eu for pensar, por exemplo, numa tele e em ter duas bobinas, aí eu já preciso trabalhar um pouco mais com o lance de posicionamento. De repente, botar uma bobina onde seria efetivamente a bobina do captador de uma tele, e aí a outra, ver um monte de raios que vai sobrar espaço para enfiar ela para dentro ou para fora, e ver o que daria de resultado de volume. Mas, enfim, eu quis compartilhar essa sonoridade, porque é um negócio que já faz muitos anos que eu queria montar e ouvir como é que soava isso aqui. E eu procurei já muita coisa na internet e não achei uma amostrazinha de timbre disso aqui. Tá bom? Então eu queria deixar registrado e mostrar isso aqui para vocês. Um abraço e até a próxima Invenção de Moda aí.